Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando e hoje a gente vai dar sequência aqui na série Coronavírus vamos falar um pouquinho das máscaras de proteção tanto profissional quanto do paciente, para evitar com que dissemine ainda mais essa infecção. Para isso eu vou comparar as máscaras com o microscópio que eu tenho aqui digital e a gente vai ver a porosidade das máscaras mostrando assim a qualidade e o nível de segurança que a gente tem para trabalhar com elas e as máscaras, quanto que elas filtram? Qual é o tamanho do poro que você tem numa máscara? Então a experiência hoje vai ser essa Bom, antes de falar sobre as máscaras eu preciso falar um pouquinho sobre o tamanho do vírus Para você ter uma ideia, o Coronavírus tem um tamanho aproximado de 125 nanômetros e fazendo a conversão de nanômetro para milímetro que é uma unidade que a gente conhece mais, percebe mais 125 nanômetros equivale a 0,000 125 milímetros ou seja, uma partícula extremamente pequena se você comprar um microscópio ótico com a melhor lente de aumento que ele vem a objetiva de que aumenta mil vezes você não vai enxergar esse vírus um outro dado interessante é que quando a gente espirra o spray que é formado carregam gotículas de água essas gotículas podem chegar num tamanho de 1 micrômetro a 1.000 micrômetros então agora eu vou converter micrômetro para milímetro então as gotas podem chegar até um tamanho de 1.000 micrômetros que equivale a 1 milímetro isso a gente já consegue enxergar são gotículas que a gente observa a olho nu não precisa de microscópio mas pode ter gotículas desse tamanho que seria considerada grande ou gotículas de 1 micrômetro que equivale a 0,001 milímetro então agora a gente tem que pensar o seguinte será que a gotícula que a gente espelha quando espirra ela tem um tamanho bom para acomodar vírus dentro dela? só para você ter uma ideia vamos pegar aqui a menor gotícula possível ela mede 0,001 milímetros e o vírus tem o tamanho de 0,000 125 milímetros ou seja, em uma menor gotícula que a gente espira pode carregar dentro dela vários vírus então a gotícula a gente enxerga a olho nu ou até mesmo no microscópio agora o vírus nem no microscópio óptico só no eletrônico então já tem uma informação aí sobre tamanho em relação ao vírus e gotículas e as máscaras, quanto que elas filtram? qual é o tamanho do poro que você tem numa máscara? eu vou utilizar esse microscópio digital que está aqui ele tem uma capacidade de aumento interessante claro que não para ver vírus nem bactéria mas ele aumenta legal mas eu vou utilizar esse microscópio para avaliar o tamanho dos poros que as máscaras têm então eu vou pegar uma máscara aí do material de tecido vou pegar uma máscara que eles dão aí no pronto-socorro uma máscara mais simples e vou pegar a máscara N95 que é utilizada aí diz que tem maior poder de filtragem e estima-se o seguinte a máscara N95 ela tem uma porosidade de 300 nanômetros o poro dela 300 nanômetros que convertendo para milímetro é 0,0003 milímetros ou seja passa o vírus nessa porosidade peraí o poro da máscara é 0,0003 o vírus é 0,000125 milímetros então sim o vírus passa pela máscara tanto a N95 como até as outras mais simples certo? a questão não é que ela filtra o vírus seco o vírus nunca só está seco ele está ali em gotículas de água e essas gotículas são filtradas aí a máscara consegue filtrar porque se a N95 filtra tem o poro de 0,0003 milímetros e a maior gotícula vamos pegar a menor gotícula tem 0,001 milímetros então a máscara é capaz de filtrar partículas bem menores do que a menor gotícula então a máscara é feita para filtrar o vírus que está dentro da gotícula não o vírus seco sozinho porque o vírus sozinho ele passaria pelo poro da máscara certo? mas não é essa a realidade a realidade é que ele está sempre umedecido está sempre em spray então o que se barra é o spray tá? então vamos dar uma olhadinha na porosidade das máscaras por exemplo eu vou pegar essa máscara aqui que é a máscara mais simples essas que eles fornecem aí para um socorro caso você vá e comenta que você está gripado ou coisa assim eles fornecem essa em geral então é a máscara mais simples é a máscara mais barata o termo técnico que eu uso para esse tipo de máscara é uma máscara vagabunda por quê? só de abrir a máscara você sente que o peso dela é muito leve você acha que isso filtra alguma coisa? a transparência dela tá vendo? bom, vamos ver ao microscópio como é que são as fibras que entrelaçam depois você tem aqui uma máscara chamada máscara hospitalar equivalente a N95 é esse tipo aqui e essas aqui são chamadas de máscaras respiradores tá? respirador o peso é maior e a complexidade dela é um pouco mais elaborada também então vamos abri-las e mostrar o microscópio e vamos começar da mais simples da mais vagabunda até a mais rebuscada que é a N95 e vamos também mostrar intermediando as duas a feita de tecido e vamos analisar a porosidade aí vocês estão tendo imagens da trama do tecido da máscara simples dá para observar aqui através dos espaços escuros a porosidade dessa máscara se você for ver dá até para passar uma mosca aí entre os lados né? claro que é uma mosca drosófila a pequenininha tá bom exagerei agora esta outra é feita de um tecido de algodão olha só o tecido de algodão mesmo de que que faz camisetas né? olha também a trama é organizada porém os poros são grandes também dá para passar uma bola de basquete daqui a pouco né? se não bobear e agora nós vamos passar para a máscara N95 que você observa agora que ela não tem porosidade prático pelo menos visível nesse aumento que é de 150 vezes você não encontra uma brecha para passar qualquer partícula menor e ela parece que é meio craquelada né? parece que tem uma superfície brilhante ainda velando os espaços dos poros então é uma máscara muito melhor trabalhada e mais indicada no atendimento então como vocês puderam observar a de algodão que tem uma porosidade extremamente grande né? você percebe que além de absorver muito o líquido o algodão deixa muitos poros então não serve para filtrar nem bactéria que é maior que o vírus nem nada quase e ainda absorve chupa água dentro para ela né? então a máscara que nós mostramos a simples ou máscara vagabunda você viu que pela transparência dela você enxerga o fundo preto que é da mesa que eu estou utilizando né? então para você colocar uma máscara você pega onde tem aquele araminho às vezes é um araminho aqui dentro né? você coloca no nariz aqui e aperta e aí você verifica se está selando toda a periferia não adianta nada você não apertar aqui senão o ar fica entrando e saindo por cima tem que deixar ele justo de acordo com o seu nariz e outra coisa você tem que vedar as laterais não adianta nada usar a máscara que esteja assim frouxa nem que esteja frouxa aqui por isso que você coloca e deixa ela esticada não é para você ficar toda hora pondo a mão na máscara porque se ela está sendo usada para filtrar do paciente para fora ou de fora para o paciente ela é contaminada não fica pondo a mão aqui só coloque aqui para acertar e pronto e na hora de tirar pegue pelo elástico e descarta essas aqui essas aqui são muito vagabundas você não tem como ficar lavando isso se você lavar uma máscara dessa você vai estar esgarçando ainda mais e aumentando os poros ou seja está inutilizando a máscara tá certo e a máscara N95 você percebe que o material dela é mais trabalhado o formato também a espessura a gramatura dela é maior você viu que ela é bem selada você não enxerga muito os poros tá então ela é bem legal aí você coloca aqui assim uma parte da haste fica acima da orelha assim a outra fica para baixo verifica-se se você está selando e apertando também a região metálica aí do nariz você percebe que para falar é mais difícil porque ela ela realmente filtra o ar ela é mais desconfortável porém ela é mais eficaz certo e na hora de tirar a mesma coisa pegue pelos elásticos né tira o elástico do de cima tira o elástico de baixo e descarta tá certo essa é a ideia agora vem o recado ah mas eu percebi que tem diferença de qualidade eu percebi que tem máscara que é vagabunda demais que são as de algodão ou de tecido que a gente faz tem as máscaras intermediárias que essa que eu chamei de simples ou vagabundinha né que tem um poro um pouco maior e tem a máscara N95 claro se puder escolher use a N95 porque ela filtra de 95% para cima agora a questão é a seguinte então você é contra fazer máscara de tecido não eu sou contra não usar nenhuma máscara né você vai em algum ambiente social com mais pessoas você vai encontrar gente vai lidar com isso quer se proteger e não passar para nada para ninguém use qualquer coisa até camiseta tampando aqui serve nesse sentido agora numa situação que nós estamos com falta de máscaras faltas de EPI você acha que eu vou falar não use máscaras de tecido de algodão dependendo do que for só use N95 não eu não posso falar isso é claro que se der preferência use a N95 se não use qualquer coisa alguma barreira mecânica pelo menos né agora que o ideal é você estar com uma N95 e aquela viseira assim ó é muito melhor muito mais protegida então essa fica a análise e dica de hoje aqui no canal clinicando sobre máscaras na época de coronavírus se proteja se cuida que a gente vai passar dessa fase tá certo obrigado pra quem assistiu compartilhe se você achou útil e se inscreva no canal clinicando muito obrigado e até a próxima